E hoje nós vamos mostrar um trabalho realizado em Curitiba, no Paraná, que tem ajudado a matar a fome de quem está sofrendo neste tempo de pandemia. A ação é liderada pelo padre redentorista Joaquim Parron, no Movimento Vila Torres. Veja na reportagem. São muitas as pessoas de boa vontade que têm feito a diferença em nosso país, principalmente neste tempo difícil de pandemia. Em Curitiba, o padre Joaquim Parron, missionário redentorista, junto com os membros de suas comunidades, tem feito um grande trabalho de doação de alimentos e produtos de higiene e proteção para várias famílias da capital paranaense. E é sobre isso que nós vamos conversar com ele agora. Ele vai partilhar conosco um pouco das experiências que ele tem tido lá na capital curitibana. Padre, muito obrigado pela presença do senhor, pela participação do senhor aqui no nosso programa. E queria pedir que o senhor compartilhasse conosco como tem sido essa experiência de ajudar as famílias necessitadas neste tempo de Covid-19. Então, a nossa experiência desde o início da pandemia, praticamente a partir do dia 9 de março de 2020, quando a pandemia chegou no Brasil, as pessoas começaram a sentir necessidade de comida, material de proteção e de higiene. Foi aí então que nós começamos, numa favela de Curitiba, conhecida como Vila Torres, os lugares mais pobres, um trabalho de ajudar essas pessoas, pedindo o apoio da sociedade. E esse trabalho, ele se espalhou em Curitiba. Hoje temos sete favelas de Curitiba, sete regiões pobres de Curitiba, que esse trabalho nosso, o SOS Redenturista, está atuando, levando alimentos, proteção, contra o coronavírus com máscara, álcool em gel e outras proteções, e também levando dignidade e cidadania. Ou seja, o trabalho começou com a entrega de marmitas, depois para as cestas básicas. Hoje, são assistindo para o nosso projeto, 2.200 famílias. Ou seja, são praticamente quase 7 mil pessoas que recebem essa ajuda nossa mensalmente. Padre, o senhor desenvolveu essa campanha junto com o pessoal da comunidade neste tempo de pandemia. Porém, já há um histórico do senhor ligado a vários projetos sociais. O senhor já desenvolve outros trabalhos também, e a comunidade também já é envolvida em ajudar, fazer esse gesto de amor, de doação ao próximo, não é isso? É, nós acreditamos que o evangelho deve levar a ação na vida. Ou seja, a Eucaristia, partilhar o pão sagrado, a Eucaristia, o corpo de Cristo, mas que leva depois a gente à missão, no sentido de levar o pão para essas pessoas que passam a necessidade. Há muito tempo temos um trabalho nas periferias de Curitiba, mas agora foi intensificado esse trabalho devido à situação da coronavírus. Ou seja, quando começamos o trabalho e a sociedade de Curitiba adotou esse trabalho conosco, veio junto conosco, porque praticamente são mais de 100 mil reais só de cestas básicas, que nós entregamos mensalmente. Isso graças ao apoio da sociedade, apoio das pessoas de boa vontade, o povo das nossas igrejas, das nossas paróquias, que ajudam essa campanha. Então, a experiência nossa e a credibilidade que temos em Curitiba levou, então, a largar esse processo. E aí também envolveu-se os seminaristas, redenturistas aqui de Curitiba, na busca de atender essas pessoas, juntamente com voluntários leigos. E esse projeto hoje é o maior projeto de assistência social que temos hoje na cidade de Curitiba, aqui no sul do país. Quem se interessar em ajudar este trabalho, ou precisar do apoio que ele pode oferecer, pode procurar o Padre Parron e os demais missionários redenturistas na Capela da Comunidade Vila Torres, onde estão se concentrando os esforços dessa assistência social. Trabalhamos em três linhas, né? Que eu chamo o peixe, eu chamo a vara de pescar e o lago. O peixe é o imediato, que é a comida que dá, a cesta básica que dá para essas famílias em necessidade. A vara de pescar, nós oferecemos cursos profissionalizantes para essas pessoas para que possam encontrar um espaço de trabalho. Por exemplo, nós tiramos aquelas mulheres da rua, que carregavam os carrinhos no material de reciclagem, e demos cursos profissionalizantes, por exemplo, de diarista, por exemplo, para empregar dezenas dessas mulheres na casa de famílias. Curso para pintores, pessoas também da favela, que nós tiramos desse trabalho, a vez de reciclagem, coletando lixo recicláveis, pessoas trabalhando como encarnador. São vários cursos que nós estamos dando, ao mesmo tempo, na pandemia, para profissionalizar essas pessoas, ter um espaço no mercado de trabalho. Então, esse segundo espaço nós chamamos de vara de pescar. E o terceiro, a figura de linguagem, chamamos o lago. Muitas vezes a pessoa recebe o peixe, depois aprende a pescar, mas quando vai pescar, o lago está fechado, ou seja, não tem espaço mais no mercado de trabalho. Nós chamamos isso, então, de construir a cidadania. A pessoa descobrir os seus direitos, seus deveres, como que possa iniciar um novo tipo de trabalho. Então, trabalhamos nesses três níveis. Isso continua também, já tinha antes da pandemia, mas foi partilhada agora com a pandemia, especialmente nesse desemprego, onde que as pessoas possam, então, começar o seu próprio trabalho. Por exemplo, tem pessoas que deram o curso de culinária conosco, hoje vende comida. Pessoas que deram o trabalho conosco, o curso conosco sobre cuidador de idosos, que cuida de idosos. Então, essa dinâmica que a gente quer levar aqui, nesses trabalhos sociais nossos, nós, editoristas, com as pessoas leigos, com a sociedade, e a sociedade tem apoiado conosco, através de doações, através de recursos financeiros. Padre, como que isso tudo, esse fator social, também comunica com o carisma dos missionários redentoristas? O que Santo Afonso diria, se enxergassem os irmãos, os confrades dele, hoje em dia, trabalhando com essas ações? De fato, Santo Afonso, quando fundou a congregação, foi ouvindo os mais pobres, as pessoas com quem ele trabalhava. Até ele disse que ele mudou a sua abordagem de pregação, sua teologia, depois que ele começou a ouvir mais as pessoas simples. Porque as pessoas simples ensinam a coisa para nós, que os livros não ensinam. Muitas vezes, nós, religiosos, nós, padres, missionários, aprendemos muito com livros, que é importante. Mas, além dos livros, nós temos que aprender também com as pessoas, ouvindo as pessoas. A igreja tem que ouvir as pessoas, ouvir o clamor das pessoas. O nosso projeto fica na capela Nossa Senhora Aparecida, que anota a rua Guabirotuba 770. É dentro da favela principal de Curitiba, uma favela mais antiga e maior aqui de Curitiba. É dentro dessa favela, tem uma capela, onde nós temos o projeto inserido dentro dela. Então, tem os cursos, tem também as doações, tem os voluntariados. Então, a pessoa, quem mora em Curitiba e região, procure-nos nesse endereço. Rua Guabirotuba 770. Se a pessoa quiser ver doação de alimento, de alguma outra coisa, sejam bem-vindos também ao nosso projeto SOS Curitiba, junto com os geneturistas aqui no Paraná.